Nesse set do Reis, a gente vai falar de amor, mas em ritmo de seresta, há um filme pra você! Reis, seja uma estrela, siga essa estrela, use essa marca. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for eu sigo, com meus pensamentos, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos teus. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas meu destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. Babysom Mames É o Reis É o Reis Ao Vivo pra Vocês A minha mãe naquele dia, falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia, cada pedra que eu iria pôr no pé. E sempre ao lado do meu pai, na pequena cidade, ela jamais saiu. E ela me disse assim, meu filho vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas meu destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar Agora você não tem mais jeito, você é reis Você me pede na carta Que eu desapareça Que nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas tudo isso é bobagem, é tempo perdido A vida ontem, chorei de saudades É lendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meus sonhos e noite eu te vejo e te abraço Porque os meus sonhos são os meus, ninguém rouba e nem tira A vida ontem, chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me mata o ciúme Aqui é o rei, zé Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao minha vida poder sonhar Em uma fantasia poder te agarrar Fazer de contas que estou com você Feliz em nosso paraíso Feliz em nosso paraíso Eu quero te abraço Eu quero te beijar Vem pra mim Ei, ri Eu tanto preciso Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver e viajar no tempo Quero teu carinho, pois estou sozinho E no teu colo eu vou deitar e flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar em uma fantasia Poder te agarrar, fazer de contas que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah como eu queria, ah como eu queria ter você um dia Somente pra mim Vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor, sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Vem pra mim Ah como eu queria ter você um dia Somente pra mim Vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor, sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Vem pra mim Fala miseresta, temos que cantar essa canção Essa recordação direto do túnel do tempo É o reis É o reis Reis, seja uma estrela Siga essa estrela Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Tem uma boate Aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar esta dor Deste mal de amor Na boate azul E quando a noite vai Se alcoolizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair E sair De que jeito Se nem o rumo Sei pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E nem consigo Me lembrar sequer Como é o nome Daquela mulher A dama da noite Da boate azul Seressa gostosa É o reis Falando de amor Pra vocês Aqui é o reis E quando a noite vai Se alcoolizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Eu bebi demais Eu bebi demais E nem consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher É a boa da noite A boa da noite A boa da noite Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais E hoje E hoje que a noite Fica comigo Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E meu amor Pertence a ti E hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que minha alma Esperava por ti Aparecer-te afinal Torturando Esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Junto a ti Volta Meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Eu passo as horas Pensando em você E naquela noite Me deu tanto prazer Você me envolveu Com ternura E paixão Eu acreditei Era tudo ilusão Agora me encontro Sozinho aqui Não penso mais nada Só penso em ti Devanar Vem me amar Meu lindo sonho Hoje eu vivo Andando Pelos bares da cidade E só pra ver Se te encontro É grande a saudade O seu nome eu não sei Instagram Pra nem me atisar É, sei de nada Ainda trago em meu corpo O gosto do seu perfume Quem é você Vem me perguntar Será que um dia Você vai voltar Evanar Evanar Vem me amar Vem me amar Meu lindo sonho O amor Que trago em mim Vai ser sempre seu O amor Que trago em mim Vai ser sempre seu O amor Que trago em mim Vai ser Serei de sorriso Cantando ao vivo Pra você Como é que é Vem me amar Vem Meu lindo sonho Vem Evanar Meu lindo sonho Evanar Vem me amar 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 Vem me amar